Olá, voltamos com as notícias do governo federal. Foi lançada agora de manhã uma frente parlamentar para o enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. O repórter Leandro Alarcon acompanhou a cerimônia no Congresso Nacional. Eu converso com ele agora ao vivo. Leandro, bom dia. Quantos deputados fazem parte dessa frente parlamentar? Olá, Jaime, bom dia. Olha, essa frente parlamentar tem 222 parlamentares. Ela tem como objetivo somar esforços no combate ao mosquito Aedes aegypti e também na busca de soluções às doenças que esse mosquito pode transmitir. Só nesse ano já foram mais de 170 mil casos registrados em todo o Brasil. Vale lembrar que o ministro da Saúde, Marcelo Castro, participou da abertura, do lançamento dessa frente parlamentar. E a preocupação do governo é grande, tanto do governo quanto da população. Isso porque, além da dengue, o Aedes aegypti também pode transmitir outras doenças, como a febre chikungunya e o zika vírus. Jaime. Leandro, muito obrigado pelas informações ao vivo do Congresso Nacional. E um aplicativo para tablets e smartphones também vai ajudar no combate ao mosquito Aedes aegypti. Essa é mais uma iniciativa do Ministério da Saúde na luta contra a dengue, contra a febre chikungunya e o zika vírus. Vamos agora conversar também ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que tem os detalhes dessa novidade. O aplicativo é o 0800 Saúde e foi desenvolvido pelos Ministérios da Saúde e das Comunicações em parceria com a empresa Qualcomm. O 0800 Saúde traz orientações sobre como combater o mosquito Aedes aegypti, que, como você falou, transmite a dengue, a chikungunya e o vírus da zika. E também traz informações sobre essas doenças. A ferramenta também permite a geolocalização de vários serviços oferecidos pela rede de saúde pública, como a localização dos postos do SUS e das farmácias populares, por exemplo, para a retirada de medicamentos gratuitos. O aplicativo vai ser disponibilizado para os sistemas operacionais Android e iOS. Outras informações na página do Ministério da Saúde na internet em www.saude.gov.br. João Pedro, muito obrigado pelas informações. E a política de aleitamento materno do Brasil está sendo reconhecida como referência mundial pela OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. A repórter Ana Gabriela Salles conta para a gente como funciona esse serviço tão importante para mães e bebês. Eu estou aqui ao lado da coordenadora dos bancos de leite do Distrito Federal, doutora Miriam Santos, que conta um pouquinho agora para a gente como funcionam os bancos de leite aqui no Distrito Federal, por exemplo, que tem uma série de unidades. Eu estou, inclusive, aqui na frente de uma delas, que é no Hospital Materno Infantil de Brasília. Doutora Miriam, qual a importância dos bancos de leite, como eles funcionam na prática? Na prática, nós somos uma casa de apoio à amamentação. Todas as mulheres que desejam amamentar podem nos procurar como ponto de apoio para isso. Além disso, a gente faz a coleta e o processamento do excedente do leite que essas nutrizes têm para oferecer para os bebês prematuros, bebês doentes internados na UTI no Natal. Muitas pessoas têm a imagem do banco de leite apenas a questão do leite oferecido na UTI. Mas essa consolidação do Brasil, esse reconhecimento que a gente tem, é em função desse apoio que a gente faz à amamentação. Por quê? A mulher que é apoiada, ela passa a ser ou uma doadora ou então passa a ser a nossa maior propagandista. É a pessoa que mais fala bem da gente para que as pessoas não ajudem. E vocês cumprem todo um protocolo para garantir a segurança desse leite, todas as técnicas, como é que funciona? Isso. Todos os bancos de leite do Brasil, ou melhor, da rede global de bancos de leite, a qual o Brasil faz parte, seguem normas rigorosas de controle de qualidade, onde a gente tem todos os exames das doadoras, onde a gente sabe em cada potinho de leite o que tem, como é que ele pode ser servido, para qual bebê ele vai fazer melhor benefício, porque não existe leite materno, existem leites maternos, que podem, para cada situação do bebê, a gente pode lançar a mão de um produto ou de outro. Só para a gente exemplificar, aqui no Distrito Federal, cerca de quantos litros de leite são doados por mês, enfim, tem um número que a senhora possa contar para a gente? E quantas crianças beneficiam? Aqui no Distrito Federal, em média, por dia, a gente oferece leite para 150 bebês, que são 150 bebês que estão nas nossas unidades neonatais. E aí a gente tem cerca de 1.300 litros de leite materno coletado por mês. Isso é suficiente para a gente fazer isso, mas a gente gostaria de ter mais doações, porque quanto mais doações, mais bebês serão beneficiados. Muito obrigada pela entrevista. Bom, ao todo, são 213 bancos de leite espalhados por todo o país, e essa referência mundial que o Brasil se tornou é reconhecida agora pela Organização Pan-Americana de Saúde. De Brasília, Ana Gabriela Salles. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, esteve ontem na Comissão Mista de Orçamento para falar da prestação de contas da Presidenta da República de 2014. O repórter Ricardo Carandina acompanhou a reunião. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional ouviu as apresentações do relator das contas do governo federal de 2014 no Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, e do ministro Luiz Inácio Adams, da Advocacia-Geral da União. Adams voltou a explicar que o atraso no repasse de recursos a bancos públicos para o pagamento de benefícios sociais, como o Bolsa Família, não viola a lei de responsabilidade fiscal. O advogado-geral da União disse ainda que todo contrato prevê atrasos nos pagamentos com a devida compensação financeira. A metodologia de pagamentos aos pagos públicos é regulada em contratos. Contratos que existem há muito tempo, desde 2001. E eu uso 2001 como parâmetro, não porque ele começou em 2001, porque já existia há muito tempo, mas porque em 2001 inicia-se a LRF. E é essa a metodologia que se adota, essa referência se adota. Esses contratos sempre admitiram a possibilidade de atrasos de pagamentos com as devidas compensações remuneratórias, a favor do erário e a favor do banco. O relator das contas do governo federal na Comissão Mista de Orçamento, o senador Assir Gurgax, já emitiu parecer recomendando a aprovação, com ressalvas das contas da presidenta Dilma Rousseff de 2014. De Brasília, Ricardo Carandina. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue a NBR, TV do Governo Federal.